Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou testar um ativador de caixos vegano. Como vocês podem ver, eu acabei de acordar pela cara e ainda estou de pijaminha. Vou mostrar para vocês o antes do meu cabelo, ele está com prancha tem uns 3, 4 dias, porque eu acordei para trabalhar e ele estava assim. Aí eu vou pentear ele para conseguir mostrar aí para vocês. Está bem oleoso, porque ele sempre fica assim, não tem jeito. E eu gosto, como meu cabelo embaraça muito, eu gosto de ir pelas pontas primeiro e depois vim subindo. Que aí, ele desembaraça bem, é ótimo. Essa é a minha técnica. Eita, o óculos sempre faz da bolsa. Conta aí nos comentários, como que você penteia o cabelo. Se você também vai de baixo para cima ou de cima para baixo. E olha, esse cabelo embaraça demais. Agora, né, já desembarcei o cabelito, tá? Já pronto. Vamos falar sobre o produto que eu vou utilizar. É esse cara aqui, da Caixos Naturais. É dessa marca aqui. Arvensis. Nunca utilizei. Custou 50 reais. Então, é bom que funcione. Senão, eu vou ficar brava. Ele é vegano, não testado em animais. E uma das coisas que eu gostei é que ele vem com filtro solar. Não sei se vocês vão conseguir ler aqui. Mas ele vem com filtro solar. E daí, tem óleo de coco, tem colágeno vegetal, que é ótimo para o cabelo. E ele é sem enxágua. Então, ele é para passar por último mesmo. Eu vou lavar o meu cabelo e já volto para mostrar para vocês como que é o produto e também o processo que eu vou fazer para ajudar a ativar os meus caixos. Voltei, gente. Já lavei aqui minha juba. Eu e a minha Frozen. Olha só o estado. Vamos pentear, não é mesmo? Tem que deixar o cabelo penteado. E eu gosto assim, de pentear ele depois do banho e ver que não está embaraçado. Essa é a alegria. Agora, vamos testar mesmo, de fato, o ativador de caixos. A tampa dele, ó, é um pouquinho diferente, ó. Nunca tinha visto essa tampa assim. Tenho medo de derrubar tudo. Queria muito a minha cara. Hum, o cheirinho é gostoso. É bem perfumado. Acho que eu pus demais. Mas tá bom. Deixa eu tentar aqui espalhar. Lembrando, gente, que condicionador. Esses ativador de caixos, querendo ir para preentear, não é para passar na raiz. E agora, o processo que eu vou fazer, eu já mostrei aqui no canal, que é o processo de fitagem, tá? Que você vai separando o cabelo assim, pequenas mechas, para depois vir com a toalha. Essa aqui dá para separar. Agora que eu já separei, né, todo o cabelo assim, ó, em partezinhas, eu vou pegar a toalha e venho de baixo para cima, ó. Esse processo, ele é bem antigo, na verdade. Algumas pessoas utilizam até ele para enxugar o cabelo, tirar o excesso de água. Ó, e tem que fazer essas separações para ele ir montando os cachinhos. É isso, gente. Eu vou esperar secar. Vou deixar ele secar natural. E aí, eu volto para mostrar para vocês. Voltei, pessoal! Mostrar para vocês o meu cabelo. Ó, essa partinha aqui de baixo, não teve jeito, porque é a parte que ainda tem química, tá bom? Porém, gente, é a primeira vez que o meu cabelo, ele fica assim, todo enroladinho, por tanto tempo. Para vocês terem uma ideia, agora são quase 9 horas da noite. E a parte do vídeo que eu passei e tudo mais, foi umas 8 e pouco da manhã, antes de eu entrar para o trabalho. E o cabelo durou. E um dos pontos positivos foi que ele ficou com um aspecto, assim, úmido, sabe? E também porque ele manteve, ele realmente ativou os cachos e até, sabe, parece que eu passei em gel. Eu achei que ficou a coisa mais linda. Não vejo a hora de cortar essas pontas aqui, que ainda estão lisas, para deixar o meu cabelo todo naturalzinho. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve aí no canal. E um beijinho da Mica. Tchau.